Divani by Rafa Carvalho participando do programa mais uma vez para mostrar mais produções especiais aqui em termos de cabelo. Hoje a gente vai estar mostrando uma personal e uma senhora que é cliente aqui do salão. A gente não quis pegar modelo, porque o Rafa falou que eu quero mostrar gente comum que vem no salão, pessoas normais, que não desfilam, que não fazem foto, para as pessoas verem o resultado. Nós estamos aqui com o Rafa para falar sobre isso. Tudo bem? Tudo bom. Porque quem vem aqui, na verdade, procurar o serviço de vocês são pessoas comuns da sociedade, gente como a gente, digamos assim. Porque a gente mostra muitas produções em modelo e tem muita gente que diz ah, nelas tudo fica bonito. Não é assim? Não é assim. Por isso mesmo que eu quis mostrar isso. Mostrar um pouquinho da tendência de inverno que vai se usar. E o que a gente vai mostrar? São dois cabelos que você fez? São dois cabelos. Tem o cabelo escuro, que é da senhora, que ela passava preto há muito tempo. E assim, isso é uma opção dela. Ela gosta desse cabelo escuro, esse cabelo forte. E daí o que eu fiz? Dei uma leve luminosidade no cabelo, com flashes de luz mesmo, com mechas, com um tonzinho já cobreado, para não fugir do que ela gosta. Preto, black, mas dá uma luz. Uma luz, para iluminar, para ficar mais leve, para ela poder jogar esse cabelo. O cabelo dela era preto normal, daí fica chapado. É, era chapado. E como em inverno a pessoa tende a ficar mais clara, mais pálida, um preto chapado, sem luminosidade, deixa mais pálida ainda. Então tem uma nuance de sol, digamos, no cabelo dela. Não foge do preto, mas não fica aquela chapada. Isso, ele tem... Só uma luminosidade mesmo. Tem um balanço. Você vai ver o cabelo, ela vai mexer o cabelo, e você vai ver que está escuro, mas tem algo que ilumina, uma coisa bem clara. Exatamente. E daí você enrolou, já deu um efeito. É, daí assim, ela tinha um cabelo reto, inteiro. É uma pessoa, assim, que não gosta de muita mudança. Variedade. É, mas ao mesmo tempo ela queria se sentir mais jovem, mais atual. Nossa, esse corte ficou bárbaro. Isso. Então o que eu fiz? Fiz um corte degrafilado, com várias camadas, para ela ficar com o cabelo mais leve, e limpar um pouco do rosto, porque aquele cabelo pesado, o que acontecia? Apagava ela e deixava ela mais, digamos que, envelhecia. Eu gostei do efeito de lado também, dá um... Isso. Você vê que tem um degradê naquilo ali. E ela pode jogar esse cabelo e ele vai ter movimento, não vai ficar aquele cabelo inteiro, pesado, que envelhece a mulher. Que é o reto. Exatamente. Muito bem. E a proposta da personal daí foi o quê? É, assim, ela vem de um verão, entendeu? Um cabelo que ela estava usando bem loiro, bem mais claro, bastante mexe. Desgatado, que já estava usando as pontas. Então, assim, estava bem crescido, e assim, o que ela queria? Ela não queria entrar no inverno tão loira, tão... Com cabelo de verão. Isso, com cabelo de verão. E também não queria deixar ele escuro, chapado. Então, o que eu fiz nela? Também trabalhei com flashes de luz, pra dar esse efeito mais dourado, mais quente. Com o verão é isso, você tem que usar algo quente no teu cabelo ou na maquiagem. E quem usa loiro, gosta de loiro, não adianta. Exatamente. Só que, assim, dá pra variar o loiro. O loiro branco, por exemplo, ou bem palha, que a gente fala, no verão ele fica bacana, porque a mulher tá bronzeada. Fica moderna, fica descolada. Só que no inverno, a gente, infelizmente, não tem esse sol rachando o dia todo. Então, um dourado, uma coisa mais quente, vai valorizar. Você fez o quê? Então, você fez mechas? Mechas. Trabalhei com mechas. Porque daí aproveitou a ponta. Isso. E assim, tanto um cabelo como outro, o que eu tô mostrando? É essa tendência de inverno, que não são cabelos marcados, que tem um início e um fim. Isso é um cabelo legal, leve, divertido, que você não vê onde tá a cor, onde começou, onde terminou. E onde termina. E ao mesmo tempo, você olha e fala, bom, que cabelo é essa? Que cor é essa? Exatamente. Porque não marca, não dá um crescimento de raiz. Eu entendi. É uma leveza. Uma leveza. Que fica sutil. Mais suave, não é uma coisa marcada. Mas que mostra. E que dá um efeito completamente diferente. E ainda mais agora, que é essa moda de cabelo mais amassado, mais ondulado. É isso que eu queria que você falasse, porque os dois cabelos são compridos, são enrolados e tem volume. Exatamente. É uma tendência, é uma proposta? É uma tendência que vem vindo, assim, cada vez mais. Esse trabalhado com babyliss, que marca, que não faz cacho. Cabelão. Exatamente, cabelão. Essa é a palavra. Que você tem balanço, você tem movimento, mas não tem aquele cacho, que arremete muito à infância. Então, assim, essa onda mais marcada, ela acontece que a mulher fica mais sexy, mais jovem, mais elegante. E, assim, o cabelo... Dá um ar mais natural também. Dá mais natural e, ao mesmo tempo, mostra o corte. Fica um corte bacana, com camadas. Tudo ajuda no seu trabalho, né? Tudo ajuda. Mostra o corte do cabelo, mostra o trabalho de química, é tudo. Exatamente. Muito bem, você viu? Coisa interessante. Então, venha para Divani, by Rafa Carvalho também. Você que ainda não vê, o salão está super bem equipado, com bons produtos, bons profissionais, excelentes profissionais, esperando para você. Tem uma estrutura magnífica e grandes profissionais, como o Rafa e como toda a sua equipe, que ele está montando aqui em Divani, by Rafa Carvalho. Rafa, parabéns, sucesso no seu trabalho e boa sorte. Obrigado. E aí, E aí, E aí, Tchau.